Quem? Quem apareceu? Subiu no meu coração, Matilde. Estou aqui depois de um tempo sumido. Um segundo mudou, estranhos caminhos que usou. Matilde, eu te amo mais do que amo chocolate. Se é possível eu amar mais do que alguém ama Alpines, eu te amo. Um milhão é nada para você, meu amor. Mate o dão, Mate o dão. Só queria dizer isto. Um milhão é nada para você. Uhum.